E aí meus guerreiros frenéticos, sejam sempre bem-vindos ao canal, eu sou o Furão e vou estar fazendo uma corrida que está dando 5 mil de RP a cada volta galera, quebrando aí o seu recorde mundial, ok? E eu vou na corrida Antecedentes Criminais, é a corrida mais curta que nós temos aí, ok? E a primeira coisa que você vai ter que fazer é esperar 20 segundos, de 20 a 30 segundos parado, ok? Pra depois você iniciar sua corrida, aí a segunda volta você já vai fazer aí uns 5 segundos a menos, a terceira 10 segundos a menos, a quarta 20 segundos a menos, ok? Pra quem não sabe chegar até essa corrida, você vai em GT Online Serviços, Hospedão Serviço, Criados pela Rockstar, Corridas e vai em Antecedentes Criminais, ok? Enquanto fazemos essa corrida, eu tive a oportunidade de entrar ali na penitenciária, né? E fui ali bater uma conversa com os presos, mas eu acho que eles ficaram todos alvoroçados com a minha presença, mas eu vou ser obrigado a mostrar o dedo no tobex pra eles e vamos ver o que que acontece Olha, filho de uma égua, me deu um soco, vou te mostrar mano, pera aí, pera aí Agora eu vou botar todo mundo pra correr, agora fica todo mundo correndo que nem uma gazela, né? É isso aí galera, se gostou, dê seu like, compartilha no Facebook, nos siga no Twitter, ok? Dê um like aí para ajudar na divulgação do vídeo Vamos upar o mais rápido possível, antes que a Rockstar tire isso lá, ok? Um abraço furão, valeu! Um abraço furão, valeu! Um abraço furão, valeu!